Música Mesmo que seja sexta-feira santa Chegando logo a folia do carnaval No calor da tarde, no frio da noite, em qualquer dia O que vale mesmo é a guria da livraria Alguém anote, telefone, endereço Da Berlin Monroe ou de cabelos negros Lendo história, poesia ou economia Eu nem o mesmo é a guria da livraria Vai dar que fosse uma tragédia grega Uma daquelas histórias de terror Alcoajuda, best-seller, fantasia Não tenha medo, guria, da livraria Com voando, está na sala de operações Se for de prato lá, parou o seu bigode Façam plástica, malhação ou terapia Só deixe em paz a guria da livraria Aonde estão todas as cópias pra faculdade É que é uma pasta com os airnews digitais Bebendo rum, talvez fico com os piratas Mas não demitam a guria da livraria Se a música não tocar no rádio Tampou que o filme no cinema passar Jogo estas letras Todas no romance Pra que quem o venda Seja a guria Pra que quem o venda Seja a guria da livraria Ah, yeah! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto